Por considerar risco de apagão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça afasta eliminar que impedia a Eletronorte de utilizar linhas em terras indígenas. Ao reconhecer o risco de graves danos a pelo menos 20 milhões de pessoas, a ministra-presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu os efeitos da liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que proibiu a Eletronorte de utilizar as linhas de transmissão de energia localizadas em terras indígenas que passam pelos municípios de Tucuruí, Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, nos estados do Pará e do Maranhão. A disputa começou em 2013 com uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra a Eletronorte e o Ibama, sob a alegação de que as linhas teriam sido construídas sem as devidas medidas de mitigação de impactos sociais e culturais exigidas. Em 2019, acolhendo o pedido do MPF, a sentença de primeiro grau determinou a apresentação de estudos sobre o impacto do empreendimento nas comunidades indígenas. E em 2021, o MPF buscou o cumprimento provisório da sentença, exigindo da Eletronorte a apresentação dos estudos. No ano seguinte, o Conselho Guajajara, que foi admitido no processo como assistente lites com o social, pleiteou tutela de urgência para suspender as atividades da empresa em terras indígenas. A liminar foi negada inicialmente, mas foi deferida após reconsideração do desembargador relator do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a suspensão de toda a atividade nas terras indígenas. No pedido de suspensão da liminar submetido ao STJ, a Eletronorte afirmou que a determinação representa grave risco para o Sistema Nacional de Fornecimento de Energia, violando o interesse público, com danos previsíveis à ordem, à economia e à segurança pública. Ao suspender a decisão do TRF1, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, ressaltou que a medida é justificada para garantir o funcionamento do sistema interligado nacional não só na região norte, mas em todo o país. Ela afirmou que a permissão para a operação das linhas não implica nenhum juízo de valor sobre as obrigações impostas pela sentença ou sobre a pretensão dos indígenas, que ainda serão analisadas pelas instâncias ordinárias.